Apresentei na 49ª reunião ordinária desta comissão, realizada em 28 de agosto de 2019, relatório sobre a proposta de emenda à Constituição nº 6. Desde a entrega daquele relatório, foram oferecidas 341 emendas, totalizando, então, 486 emendas à proposição de autoria de 46 senadoras e senadores a que dediquei cuidadora análise para esta complementação de voto. Começo com os temas a serem alterados na PEC 6. Primeiro, pensão por morte. No tocante à pensão por morte, havia proposto que o tema fosse tratado na PEC paralela. Seria dado status constitucional a previsão de uma portaria do Poder Executivo, assegurando que nenhum pensionista receberia menos que o salário mínimo e a cota de 10% por dependente seria dobrada quando o dependente fosse menor de idade. Mantenho essa última previsão na PEC paralela, mas, diante das emendas apresentadas pelos pares, minha convicção evoluiu quanto à pensão abaixo do salário mínimo. Esse tema sai da PEC paralelo e proponho que seja suprimido já no âmbito da PEC 6. Esse é o instrumento mais seguro para assegurar a mudança que pretendemos. Desta forma, nenhuma pensão do INSS será abaixo do salário mínimo em qualquer caso. A diferença em relação ao desenho anterior proposto no relatório é de cerca de R$ 10 bilhões em 10 anos, montante pequeno diante do impacto total da PEC 6 e das inovações para arrecadação da PEC paralela. Esta foi uma demanda apresentada nos últimos dias pelos senadores Carlos Viana, Rogério Carvalho, Cid Gomes, Humberto Costa, Rose de Freitas, Veneziano Vital do Rego, Randolfo Rodrigues, Dário Berger, Paulo Paim, Elisiane Gama, Eduardo Braga. Acolho, portanto, a emenda nº 483 do senador Eduardo Braga, ficando prejudicado às demais. Outras mudanças para pensão por morte foram propostas desde a entrega do relatório. Contudo, diante do elevado impacto fiscal e da prioridade que decidimos dar ao piso da pirâmide, não posso, infelizmente, acatá-las. Como discorri no relatório, as despesas com este benefício já é muito elevado, cresce rapidamente e é pouco progressiva, não se conhecendo o país que adote regras como as brasileiras. Ressalto que a pensão já consome 12% de todo o orçamento primário. Ficam rejeitadas as emendas nº 166, 190, 229, 233, 244, 246, 259, 260, 265, 267, 268, 269, 270, 310, 317, 334, 336, 350, 351, 356, 366, 373, 387, 391, 393, 420, 423, 431, 456, 460, 463, 480, 481 e 482. Proteção aos informais. A reforma da Previdência é um momento de olhar para o futuro. Para além do desequilíbrio atuarial, vivemos também o desafio de novo mundo do trabalho, com relações laborais que desenvolvem em formatos ainda pendentes de regulamentação e não plenamente compreendidas. Assim, a já crônica informalidade do mercado de trabalho brasileira somam-se novos trabalhadores que não possuem vínculos formais de trabalho, embora precisem de proteção. É o caso, por exemplo, dos milhares de jovens que fazem entregas mediante aplicativos de celular. Eles precisam ter direitos previdenciários, inclusive quanto aos benefícios não programados de risco. Por isso, acolho a emenda nº 374, de redação, do senador Renan Calheiros. Ela especifica que os informais subgrupos de trabalhadores de baixa renda também terão direito, na forma da lei, ao Sistema Especial de Inclusão Previdenciária, que hoje atende, por exemplo, aos microempreendedores individuais. A falada MEI, trata-se de mero ajuste redacional e, por isso, a mudança será absorvida já na PEC 6. O impacto fiscal esperado para os dez primeiros anos é positivo, já que a mudança, ao aumentar a cobertura previdenciária, aumenta também a arrecadação. Reparações. Desde a entrega do relatório, foram apresentadas novas emendas atinentes às mudanças feitas no ato das disposições constitucionais transitórias, para dar tratamento previdenciário a reparações anisteradas. Acolha a emenda número 197, supressiva, do senador Rogério Carvalho, na forma de subemenda, ficando prejudicada a número 170 do senador Veverto. Nesta reforma, discutimos o futuro e não o passado. Dar tratamento previdenciário a indenizações, inclusive exigindo sobre elas tributos, motivaria óbvias ações judiciais contra essa reforma. O tratamento não nos parece pertinente, também no mérito, pois carrega o signo da retaliação. Não é demais lembrar que o regimento de anistiado político data, na verdade, de 2002, isto é, ainda do governo Fernando Henrique Cardoso. Foi regulamentado pela Lei nº 10.559, de 2002, sancionada pelo presidente da Mesa do Congresso Nacional, o ilustre e saudoso senador Rami Stebet. O impacto dessa alteração, supondo que o texto não fosse afestado pelo Poder Judiciário, é inferior a R$ 1 bilhão em 10 anos, ou seja, inferior a 0,1% do impacto social, do impacto total. Portanto, ficam suprimidas as alterações feitas pelo artigo 2º da PEC ao artigo 8º da DCT. Ex-parlamentares, a emenda 326, da redação do senador Paulo Rocha, especifica que a reforma da Previdência deve valer não só para as atuais e para os novos parlamentares, como também para os ex-parlamentares que foram inscritos no Plano de Seguridade Social dos Congressistas. A redação proposta qualifica o termo segurados, garantindo que inclui os atuais e os anteriores, isto é, os atuais e os anteriores detentores de mandato eletivo. A omissão do texto atual poderia retirar do alcance da reforma os ex-parlamentares, enquanto o nosso entendimento é que a reforma da Previdência deve valer para todos. Assim também, eles deverão se sujeitar àquela que é uma das mais rigorosas regras da reforma, idade mínima, sem transição, de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, com pedágio extra de 30% além da idade mínima. Conclui, assim, o relato das emendas que já acolho no âmbito da PEC 6, supressivas ou de redação. Passo, então, a analisar as emendas que surgiram para constar da PEC paralela. Prestação da criança vivendo em situação de pobreza. O senador Alessandro Vieira apresentou a emenda nº 401, que acrescenta o artigo 195-A à Seguridade, voltado especificamente para as crianças. Assim, reapresenta a emenda Tabata-Rigoni, proposta no âmbito desta reforma na Câmara pela deputada federal Tabata Amaral e pelo deputado do PDT e pelo deputado Felipe Rigoni do PSB. Explica a justificação. Não existe risco social maior do que o risco nascer em uma família pobre. Contudo, esse risco social é dos menos protegidos da nossa seguridade. A melhor evidência científica aponta que o gasto com criança é o gasto público com maior retorno, principalmente nas idades mais baixas. Só que no Brasil, apesar das crianças serem 40% dos que vivem abaixo da linha de pobreza, os benefícios da seguridade voltados a eles correspondem a menos de 5% desse gasto. Nenhum brasileiro escolhe em que família nascer, mas alguns nascerão em famílias pobres, e a ciência mostra que isso tem profundo impacto na vida de um indivíduo, alterando dramaticamente suas chances futuras. Assim, o senador Alessandro Vieira propõe a previsão na Seguridade Social Constitucional do benefício mensal destinado à criança vivendo em situação de pobreza, nos termos da lei, bem como complemento para aquelas em idade de frequentar creches. Trata-se de ideia similar ao chamado Procriança, proposta do economista José Março Camargo nas últimas eleições. O impacto fiscal, que estimamos, é de R$ 10 bilhões em 10 anos, visto que a regulamentação é dependente de lei. E, enquanto ela não for publicada, o benefício segue ditado pela Lei nº 10.00836, de 2004. Aclara o mérito em proteger da inflação os benefícios voltados à criança pobre. Não é suficiente que nos contentemos no âmbito da reforma apenas em argumentar que a reforma possibilita a liberação de recursos para políticas mais bem focalizadas. Podemos, desde já, semear ações voltadas ao combate à pobreza. A inscrição no texto constitucional dando prioridade às crianças pobres no âmbito da seguridade pode ter efeitos relevantes na formulação de políticas públicas nos próximos anos e décadas. Por isso, direcionamos o texto dessa emenda à PEC paralela, estando formalmente rejeitada a emenda nº 401. Pessoas com deficiência. Um grande número de emendas foi apresentada pelos senadores com foco nas famílias com pessoas com deficiência. Acredito que este também pode ser um tema preferencial para a PEC paralela. Proponho que a apresentadoria por incapacidade, seja de 100% em caso de incapacidade que gere deficiência ou em casos de incapacidade decorrente de doença neurodegenerativa. O impacto estimado em 10 anos é de cerca de R$ 5 bilhões. Ficariam protegidas as emendas prestigiadas, as emendas apresentadas pela mudança no cálculo do benefício, que foram as seguintes. 155, Rodrigo Cunha, 193, Rogério Carvalho, 263, Cid Gomes, 417, do senador Veverton, e 457, do senador Dario Berger. Formalmente, ficam elas rejeitadas no âmbito da PEC 6 e sugeridas para a paralela. No mesmo sentido, nessa sugestão que faça de PEC paralela, estariam acolhidos dois grupos de emendas propostas pelos senadores. Um é a possibilidade de acúmulo de pensão quando existir dependentes com deficiência intelectual, mental ou grave. Esta foi uma demanda, entre outras, da emenda número 482, das senadoras Elisiane Gama e Mara Gabrile. Outro grupo de emendas pleiteou regra de transição adicional para servidores com deficiência, que também está contemplado na PEC paralela. Pediram, neste sentido, emendas 261 e 263, do senador Cid Gomes, e 349, do senador Dario Berger. Pelas circunstâncias que expliquei no relatório, ficam totalmente, formalmente, formalmente, rejeitadas essas emendas. Incêndio, incidente de prevenção de litigiosidade, isso aqui, na paralela. A emenda, falei isso porque o senador Anastasíaco gostaria de discutir mais essa proposta. A emenda do senador Fernando Bezerra Coelho, de número 346, apresenta moderna proposta instituindo o incidente de prevenção de litigiosidade, mecanismo capaz de permitir rápida uniformização de jurisprudência, diante das conhecidas dificuldades de segurança jurídica do Brasil, e que podem se acentuar com o impacto reformista do Congresso Nacional, nesses últimos anos, em que se inclui essa reforma da Previdência. A proposta nos parece meritória. Por isso, apresento-a na sugestão da PEC Paralela. Formalmente, fica rejeitado no âmbito da PEC 6 e a emenda 346. Outras emendas tratam de temas já acolhidos total ou parcialmente no relatório, como a supressão do BPC, ou regra mais favorável para a aposentadoria dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. É o caso também daquelas que pedem a inclusão de Estados, Distrito Federal e Municípios na reforma. Temos o fundador desta PEC Paralela, que, por sua vez, também já trata da redução do tempo mínimo para a aposentadoria há 15 anos para os homens que entrarão no mercado de trabalho. Ainda, o grupo de emendas similares, as já rejeitadas no relatório, porque não atendiam ao imperativo de conciliar equilíbrio fiscal com proteção dos grupos mais vulneráveis. Especialmente naqueles afetas ao funcionalismo, reitero que as considero legítimas e que reconheçam os méritos desses servidores. Mas, neste momento de gravíssima crise fiscal e diante do intenso desequilíbrio atuarial, não vislumbramos como prioritário atender essas demandas. Entendimento semelhante, se aplica àquelas emendas flexibilizando a idade mínima ou regras de transição para a aposentadoria por tempo de contribuição. Por fim, parte das emendas tratam de assuntos que podem ser mais bem discutidos em outras proposições, como as que buscam novas formas de tributação. Não descartamos a importância de medidas para arrecadação, tanto que propomos diversas na PEC Paralela. Contudo, questões como lucros e dividendos que foram aqui intensivamente argumentados serão debatidas com mais propriedade, por exemplo, na reforma tributária, discutida atualmente, inclusive no âmbito desta comissão. Estão rejeitadas as emendas 1, nº 11, 51, 53, 81, 83 a 196, 198 a 325, 327 a 373, 375 a 482 e 484 a 488. Resumo. Sintetizo, então, as conclusões de relatórios apresentados e deste complemento. No voto, são seis supressões. Resumindo, a do dispositivo que constitucionalizava a linha de pobreza do BPC, a do dispositivo que elevava a regra de pontos para aposentadoria especial dos expostos a agentes nocivos, como os mineiros, por exemplo, mediante aprovação da emenda nº 82, a do dispositivo que permitia pensão abaixo do salário mínimo do INSS, mediante aprovação da emenda nº 483, a dos dispositivos que conferiam tratamento previdenciário a reparações mediante aprovação da emenda 197, do senador Rogério Carvalho, a da expressão, no âmbito da união dos parágrafos 1º B, do artigo 149 da Constituição Federal introduzida pelo artigo 1º da PEC nº 6, assegurando as autonomias dos Estados, Distrito Federal e Municípios, previstas com outros dispositivos da PEC, quanto à instituição da contribuição extraordinária em caso de déficit atuarial. A da revogação do parágrafo 18 do artigo 40 da Constituição Federal, constante da linha A do inciso 1 do artigo 35 da PEC nº 6, supressão de caráter mais burocrático, que prestigia a boa técnica legislativa destinada a garantir segurança jurídica para o financiamento de regimes próprios. Para além das emendas de redação que apresentei no relatório, estou acolhendo duas outras nesta complementação. A que especifica os trabalhadores informais, dentre os trabalhadores de baixa renda, com direito ao sistema especial de inclusão previdenciária. A que especifica que segurados anteriores do plano de seguridade social dos congressistas também devem participar da reforma da Previdência. Para a PEC paralela à minuta, sugiro que inclui permissão para que Estados, Distritos Federais e Municípios adotem integralmente as regras do regime próprio da Previdência, dos servidores da União, mediante aprovação de lei ordinária de iniciativa do respectivo Poder Executivo. Cobrança gradual de contribuições previdenciárias das entidades educacionais ou de saúde com capacidade financeira enquadradas como filantrópica, sem afetar as santas casas e as entidades de assistência. Cobrança gradual de contribuição previdenciária do agronegócio exportador. Cobrança gradual do simples, destinada a incentivar as micros e pequenas empresas a investirem. Não é cobrança nem previdenciária. É investir em prevenção de acidentes de trabalho e proteção do trabalhador contra a exposição a agentes nocivos à sua saúde. Inclusão na Seguridade Social do benefício destinado à criança vivendo em situação de pobreza. Cota dobrada de 20% na pensão por morte para os dependentes de até 28 anos. Possibilidade de acúmulo de pensões quando existir dependentes com deficiência intelectual, mental ou grave. Regra de transição para servidores com deficiência. Manutenção do tempo mínimo de contribuição em 15 anos para homens que ainda não entraram no mercado de trabalho. Aposentadoria por incapacidade de 100% em caso de incapacidade que gere deficiência em caso de incapacidade decorrente de doença neurodegenerativa. Cálculo mais vantajoso na aposentadoria por incapacidade em caso de acidente. Reabertura do prazo, isso é muito importante, para a opção pelo regime de previdência complementar dos servidores federais. Incidente de prevenção de litigiosidade. O impacto fiscal total da aprovação da PEC 6 com as mudanças da PEC paralela é de R$ 1,312 bilhões em 10 anos. Ressalto que este número só vale com aprovação, só é válido com aprovação da PEC paralela, em que nós adicionamos uma série de benefícios, mas ao mesmo tempo receitas adicionais. São R$ 962 para a União, com impacto de R$ 350 bilhões para os estados e distritos federais e municípios. No âmbito da PEC 6, isoladamente, o impacto desce para R$ 870 bilhões para a União. Portanto, quero com isso ressaltar a importância da PEC paralela. Acredito que, nesses termos, alcançamos a missão que o Senado Federal recebeu, exerceu sua obrigação de casa revisora, com atenção ao piso da pirâmide, sem se esquecer da necessidade de busca pelo equilíbrio fiscal e atuarial. Anteexposto, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da proposta de emenda à Constituição nº 6, e no mérito por sua aprovação, das emendas supressivas nº 52, 82 e 197, na forma de subemenda que apresentamos, e 483 das emendas de redação nº 326 e 374, bem como das emendas que apresentamos a seguir, que já discorri sobre ela, e, portanto, me dispenso a leitura de cada uma das emendas, e pela rejeição das demais emendas. Obrigado. 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 Obrigado.